Na tarde da última quinta-feira, a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, testemunhou um ato vital para o bom andamento da vida política e eleitoral há poucas semanas da realização do segundo turno das eleições municipais. Esse é o Pacto das Eleições 2024, uma campanha do TRE do Paraná em busca de uma eleição livre, justa e pacífica, e que contou com a adesão dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Curitiba. A campanha do TRE do Estado também é destinada a instituições públicas e privadas interessadas que podem aderir por meio de termo de adesão próprio. Além de Curitiba, outras cidades do Paraná, como Londrina e Ponta Grossa, já ratificaram o acordo. Nós temos os seis candidatos de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa que aderiram ao Pacto da Paz, que é importante, a importância da pacificação no processo eleitoral, que isso visa principalmente o respeito ao eleitor e eleitora curitibano, de Ponta Grossa e de Londrina. Desde o momento em que o TRE, através da administração, pensou nisso, a finalidade foi fazer com que os ânimos ficassem acalmados nessa eleição. Nós tivemos e sabemos que nas eleições anteriores nós tivemos vários problemas e não queríamos que isso se repetisse. A ideia foi conclamar o cidadão, foi conclamar a cidadã, ambos brasileiros, assim, claro, em especial agora em cada um dos seus municípios, para que refletissem a respeito da importância de termos eleições pacíficas, não apenas com relação aos candidatos, mas também com relação à população. Então, dos dois lados, o candidato fazendo uma eleição tranquila, limpa, sem ataques e a população recebendo apenas as propostas e não recebendo ataques desmedidos, muitas vezes, como está na moda de utilizarmos a expressão fake news. Logo em seguida, ao evento de assinatura do acordo, foi a vez do auditório do TRE receber o lançamento do livro Por que a Democracia Brasileira Não Morreu? escrito pelos cientistas políticos Carlos Pereira e Marcos André Melo, que fazem uma reflexão sobre as qualidades e deficiências das instituições democráticas do país diante de aventuras populistas e extremas. Na realidade, tem toda essa literatura representada, principalmente pelo Levitsky e pelo Ziblatt, que argumentava fundamentalmente que a eleição de populistas extremos, sejam eles de esquerda ou de direita, representava uma ameaça existencial a democracias. O grande problema dessa interpretação, e por isso que eu e Marcos, nós reagimos a essa interpretação, é que ele só percebe esse jogo sob a perspectiva do agressor. Não leva em consideração o desenho institucional de cada país, nem, tampouco, a capacidade de organização das próprias sociedades. Mesmo quando um político extremo ocupa a presidência, ele tem que negociar. Ele vai ter que barganhar dentro desses atores e, consequentemente, ele domestifica o seu discurso e, na realidade, se submete às regras institucionais. É o segredo da ineficiência do presidencialismo multipartidário. Em última instância, vários dos problemas não são resolvidos de acordo com como a sociedade gostaria, mas, por outro lado, essas instituições perduram ao longo do tempo e a democracia se estabiliza. O lançamento do livro também simboliza a parceria do TRE do Estado com o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e a Faculdade de Direito da UFPR, que, em conjunto com a Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, produzem conhecimento científico em seus grupos de pesquisa. Exatamente. É uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação de Ciência Política, o Programa de Pós-Graduação em Direito, o Grupo de Pesquisa em Direito Eleitoral e o TRE, para lançar esse livro e debater o processo político brasileiro de uma maneira geral. Ele também visa discutir o atual processo eleitoral também, as questões da polarização e as pesquisas que estão sendo feitas no grupo, divulgar as pesquisas que estão sendo feitas nos grupos, tanto da área de Ciência Política quanto da área de Direito. Eu penso que a academia deve se aproximar cada vez mais do sistema de justiça, então a universidade, fazendo essa parceria com o TRE, com o Tribunal de Justiça, nós conseguimos integrar e aprendemos ao mesmo tempo, também podemos levar conhecimento, então me parece uma parceria fundamental. E neste caso aqui, em que nós estamos no meio de um pleito eleitoral de eleições municipais, me parece muito importante que nós tenhamos um evento e uma atividade acadêmica dentro do Tribunal Regional Eleitoral, aí para poder aprimorarmos ainda mais as instituições democráticas e garantir o funcionamento da nossa democracia. É, para nós é muito importante fazermos a junção da academia com o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, aqui o Tribunal Regional Eleitoral, e isso tem um impacto muito positivo nas nossas políticas, essa campanha pela paz mesmo que estamos fazendo hoje. Isso aqui foi fruto de estudos, tem uma cientificidade atrás dessa campanha. Nós podemos ter ideias diversificadas, nós podemos ter opiniões próprias e que às vezes podem colidir com o nosso adversário, mas não significa que ele seja exatamente o nosso inimigo. Adversário é uma coisa, inimigo é outra. A nossa preocupação é que mostremos à população, em especial paranaense, que estamos tratando de democracia através de eleições. E este é um fator muito importante que garante um país numa soberania, ter democracia, ter eleições livres, você poder votar e ao mesmo tempo poder ser votado. Portanto, começamos o caminho na paz. O Judiciário não fica apenas preocupado em decidir. O Judiciário tem hoje um papel institucional muito mais importante, que é o papel da conscientização, que é o papel da orientação. E esse é o nosso papel e essa é a nossa obrigação, levar todo esse conhecimento à população em geral, em especial à população paranaense, de que nós queremos sempre a paz. O que nós queremos é que haja esse congraçamento.